Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5 e adivinha só, o Shiro está contra a gente! Ele hackeou o YouTube e impediu vocês de serem notificados do episódio de ontem, então vão assistir! Quem deveríamos atacar depois? De acordo com o mapa, o elevador vai nos levar para a piscina. Hum, se a informação chegar correta, devemos encontrar aquele mulherengo do nobre. Mulherengo, hã? Não tô nem um pouco afim disso. Oh! Aparentemente muita gente não foi notificada do episódio de ontem, então... Se vocês ainda não viram a gente dando uma surra naquela cobra de oito cabeças, não percam a chance e vão logo assistir porque o vídeo está sensacional. E agora sim, eu tenho que aumentar um pouco do HP da Makoto. Nós temos o Mr. Steel aqui, porém eu só posso usar ele em batalhas e... Ele não é muito eficiente, então eu vou deixar para usar ele durante uma batalha não muito importante, onde eu não corro a risco de diminuir os status dela à toa. Mas enfim, agora eu tenho que aumentar um... Onde que fica o... É pra lá, né? Mas ele só aparece navio. Enfim... Seguindo por esse elevador aqui, nós iremos para a piscina e encontraremos o nosso próximo alvo, que já vai ser rápido assim. Então, vamos chamar o elevador... Caramba, cara. O Joker, ele dá um soco no botão. Ele tá realmente putaço com o Shiro. Ele não tá nem aí pra quebrar o botão do elevador dele. O Joker é assim, né? Não... Best boy. Enfim... Agora que estamos aqui em Shiro e aparecemos automaticamente com essa transição muito mal feita... Temos um corredor enorme aqui, aparentemente. É uma... Puta merda. Ok, calma. Tem... Tem uma porta aqui. Eu não consigo abrir ela. Ela tá fechada. Tá. Provavelmente aqui... Ah, espera um segundo. Pessoal! Ah! Holy shit! O quê? What the fuck? Nós viramos ratos! Ah! Espera aí. Que porra é essa? Nós viramos ratos. Isso é um absurdo! Ou coisa do tipo... Não acredito! Ah, Inari. Não tem como você botar logo ao normal. Não acredito que eu fiz essa piada. Ah, vem. Voltamos. Graças a Deus. Estamos humanas de novo. Parece que vocês voltaram ao normal quando saíram da área de efeito. Não tem muito problema, então. Ah! Eu tenho quase certeza que tem um problema. Explique o que acabou de acontecer. Parece que as pessoas que são vistas como intrusos para o Shiro se transformam em ratos perto da sua estátua. Então não passamos de roedores pra ele, hã? Que irritante. Eu concordo. Mas precisamos tomar muito cuidado na forma de ratos. Nós não vamos conseguir abrir portas e batalhar com qualquer tipo de inimigo nesse estado seria suicídio. Então tudo o que podemos fazer é nos esconder. Acho que temos que mudar totalmente a nossa estratégia para a defensiva. Eu espero que possamos encontrar uma passagem secreta por aqui. É, não se preocupa, Makoto. Nós com certeza vamos. Afinal, isso aqui é um jogo e... Meu Deus do céu, cara. Que fofinho! Onde tinha rato agora? Eu já sei exatamente qual vai ser a tabuninha desse vídeo. Bom. Nós não podemos... Meu Deus do céu! Isso é muito fofo! Tá. Deixa de lado. É... Eu posso vir pra cá, mas... Ai, cheiro, cara. Essa estátua... Ele é repugnante. Enfim, essa é a passagem que nós temos que passar. Aprestamente nós não passamos de ratos porque na cognição dele somos super inferiores quando ele está perto. Então... Ok, passamos da área de feito. Por sorte, a Shadow não estava olhando pra cá na hora. Eu nem sequer prestei atenção nisso, mas... O que será que tem atrás dessa porta? Excelente! Agora podemos passar por aqui, blá, 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 blá. Tá. Ah, eu acho que... Ah, tá. Era só um atalho, eu acho. Eu acho que era só um atalho. Pra não termos que passar mais lá naquele caminho em forma de rato. Ok. Aqui eu não posso passar droga, 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 droga. Uou! Ok, calma, calma, calma. Vem aqui, Shadow! Certo, esse corredor agora no Falso do Chiro vai ser um troço gigantesco de enorme. Eu vou perder muito tempo aqui. Então, não se assustem se eu acabar pulando algumas partes, eu não sei. Enquanto essas Charos aqui, elas realmente não tem fraqueza nenhuma. Então, tudo que eu posso fazer é atacar elas com... Sei lá, eu não queria gastar o SP do Joker nem da Makoto, mas da Makoto eu vou acabar gastando. De qualquer jeito, eu tenho como recuperar o SP dela depois. Quando ele estiver em um nível muito crítico, eu faço isso. Por enquanto, and... Não gosto também de ser o SP. Vamos dar uns tiros, né? A ver se a gente consegue um crítico ou não. Tudo bem. Deathbound agora, por favor. Uh, o Yusuke conseguiu refletir. Maravilha! Nada mal, aquele colar que eu dei pra ele. Nossa! Caramba, ele tá indo muito bem. O Yusuke com o Lucky 3 que eu coloquei nele, tá indo muito bem mesmo. Agora. Ok. Derrotamos mais uma. Holy shit, Yusuke! Mostra pra elas, cara. Enfim. What the fuck? Quanto o Yusuke consegue desviar de dois? A Makoto não consegue acertar nenhum. Mas tudo bem. É... Eu queria muito que essa Sharon tivesse uma... Porque... Tá tudo ao nosso favor aqui nessa batalha. Eu não tenho com o que reclamar agora. Meu Deus, até a Futaba agora. Será que ela vai nos curar? Não. Ela aumentou a nossa defesa. Não era muito necessário a Futaba, mas tudo bem. Muito obrigado. Agora vocês vão... Pra uma hora mais importante agora. Vai entrar a Mora de Rost pra acabar logo com isso e... Podemos prosseguir logo nessa parte que ela é um pouco demorada. Mas vocês não vão sentir isso porque... Eu vou... Eu vou passar muito rápido. Vocês... Não se preocupem. Confie em mim. Por favor. Tá? Ah... Conseguimos uma nova skill? Deezboost. O que que isso faz? É... Acredito que só aumente a chance de dar deezbo com esse cara. Mas... Não que eu seja muito interessado nele. Eu vou usá-lo pra uma fusão muito importante no futuro. A propósito... Eu farei fusões muito importantes em breve. Aqui eu já vou entrando na área de rato. Quando eu for ali pra frente, provavelmente... Quero muito entrar, cara. É muito legalzinho. Olha só pra isso. Tudo bem. Chega de graça. Ah, de novo. Ok. Desculpa, cara. Eu só achei isso muito incrível. Quando eu vi isso daqui no trailer de Persona 5 do Gameplay, eu fiquei... Meu Deus, eu preciso logo virar um rato nesse jogo. E agora que eu posso, eu queria poder aproveitar um pouco disso. Mas... Eu tenho que focar no vídeo. Então, eu não vou virar rato toda hora. Pode me deixar. Mas... Uma coisa que eu queria muito poder fazer e que eu com certeza vou fazer no New Game Plus é explorar muito mais o jogo. Poder literalmente take your time nesse jogo. Poder aproveitar muito mais a atmosfera e tudo mais. Poder explorar um pouco mais sem a pressão de... Tem pessoas querendo ver ação o tempo todo. Tem pessoas querendo ver eu fazer as coisas. E caramba, esse lugar é enorme. É maior do que eu esperava. Mas, tudo bem. Droga, tem Xerox bem ali, cara. Será que isso daqui vai estar na área de rede? Daqui vai estar na área de rede! Fuck! Droga, tem estátuas ali e na outra sala também. Droga. Tá bom. Vamos ter que fazer uma missão 07 aqui, pessoal. Podem me chamar de Jack Bond. Tá legal. Vamos com cuidado. Eu não sei se elas conseguem me ver dessa forma. Provavelmente conseguem. Então, eu vou entrar em modo Stealth aqui. Eu não consigo entrar em modo Stealth. Eu vou apenas fingir que eu estou em modo Stealth e ficar atrás das coisas e... Ok. Conseguimos passar? Conseguimos. Maravilha. Caramba, uma área gigantesca de efeito. Eu deveria tomar mais cuidado com isso. Tem uma Xerox bem ali. Será que ela vai passar direto ou vai voltar? Aqui, ela voltou. Maravilha. Vamos lá. Eu vou ter que lutar com ela, provavelmente, então. Aqui, Xerox, Xerox, Xerox. Ok, estamos bem. Hum. É, eu estou vendo isso, Yusuke. Que... Que é isso? Mais uma vez, o Joke tem que bater no botão. Alguma coisa se moveu? Por que foi esse botão? Hum. Eu não sei. Talvez... Deixa eu ver se mudando a câmera e apertando... Não. Nada aconteceu. Será que foi em outra sala? Talvez nessa aqui. A única coisa que faz sentido. Não tem por que uma... Oh! Oh! Ok, calma. Oh! Ok, já entendi. Eu acho que já entendi. Não tem nada por aqui? Nada. Beleza. Aquela estátua tem uma luz muito parecida com a luz desse negócio aqui. Então, provavelmente, quando desligarmos isso... Aquela estátua vai ter se movido, talvez... Exatamente! Ok. Então, eu me pergunto se isso daqui foi em todas as salas ou só nessa. Não faz muito sentido ser só nessa, mas... Bom, vamos descobrir. Meu Deus do céu! Corre, Joke! F***! Por que eu fui me meter nessa? Eu não devia ter corrido aqui nesse palo. Se era para eu ter tido... Take your time e tudo mais. Tem uma outra cheira aqui, droga! Ah! Vinha aqui, cheira um... Aqui, eu me livrei de uma... Holy shit! É um King Frost! É um fucking King Frost! Eu não acredito que isso fica aqui! Não, não é possível que esse cara seja... É um fucking King Frost. Ele não tem fraqueza. Ele é muito forte. Eu não acredito que eu encontrei esse personagem aqui. Eu quero muito ele para mim, mas ele é nível 61. Eu não tenho como fazer fusão dele ainda, droga! Ok! Eu acho que eu não falei isso. Eu acho que eu cortei o meu raciocínio. Eu já não me lembro bem. Eu estava falando disso mais cedo, mas eu acabei cortando o raciocínio. Eu acho que ele tem o Buffudine. Meu Deus do céu! Ele tem o Buffudine, graças a Deus! Eu desviei mais cheta! A Makoto... Droga! Boa, Makoto! Mas ainda já era. Ah! Ok! Como é dizendo? Calma, eu não quero... Eu não consigo me concentrar. Eu quero muito esse cara para mim, mas eu ainda não tenho como. Eu não tenho nível para ele. Eu preciso muito. Era o que eu queria falar. Nos próximos episódios, eu vou estar maximizando o Confident Strength com Caroline e Justine. Meu Deus do céu, Makoto! Graças a Deus! Ela ficou com um HP. Maximizando o Confident Strength com elas duas, eu vou ter acesso a qualquer fusão que eu quiser. Eu não vou ter restrição de nível nem nada. Eu só preciso pagar uma pequena cotinha para fazer isso. Então, aguardem. Talvez no próximo episódio já eu já faça isso. Eu quero muito isso. Oh, shit! O King Frost é tão forte que ele diminuiu até a minha conexão com a internet e desligou eu do mundo exterior para poder me conectar e pedir ajuda. Droga! Como que eu vou pedir agora ajuda para a Tiffy Guild? O buraco é firme. Nossa, eu não acredito. A Makoto já era agora e... Por sorte, eu estou vivo. E a Anne também, por sorte, está viva. Nossa, ela aguentou demais agora. Talvez por causa do Matarunda, mas... Eu vou ressaltar você, Makoto. Você tem que nos salvar aqui. Você tem que nos curar. Então... Por favor, não vá embora agora. D-d-d-4-A agora do Yusuke. Ele é o que vai dar mais dano. Por sorte, ele estava... Ele estava com o Ignite do Addyne da Anne. Nossa, fala rápido e me confunde um pouco, mas... Por sorte, ele está nesse efeito de pegar fogo. Então, está nos poupando muito tempo. E está nos salvando nessa batalha, para ser sinceros. Porque o dano do Yusuke não é muito alto. Holy shit, ainda bem que eu desviei. 100 de dano só nesses turnozinhos. Cara, isso é muito bom. Agora eu vou dar um fim a você com o Sister Strike, King Frost. Me excita muito, mas... Eu vou ficar com você para a próxima. Assim que eu tiver maximizado o Constant Strength. Ou conseguir nível 61. O que vier primeiro. E agora, finalmente, chegamos no elevador. Que vai levar para a piscina, então... É, não tem nada aqui para fazer. Então, só aperte esse botão, Joker. E chamo o elevador. Maravilha. Eu me pergunto, por que eu não encontro ninguém nunca nesses elevadores? Será que eles simplesmente teleportam para lá? Ou eu sou plebeu demais para ter que ir andando até lá. Fazer todo esse caminho nesse corredor. Que é muito inconveniente para algum hóspede desse navio. Ter que fazer todo esse caminho, mas... Ah, finalmente uma Safe Room. Eu queria muito isso. E agora, podemos ver o que tem dentro daquele baú. Por coincidência, tem um cara parado do lado dele. Talvez ele queira nos roubar, mas eu sei lá. Eu vou usar a primeira vez. Pela primeira vez, na verdade. O Eternal Lockpick. E ver o que tem dentro desse baú. Diamante. Não é mal. E um acessório. Uma roupa. Deixa eu ver se eu... Tem alguma atualização. Alguma roupa boa que eu possa colocar. Holy shit! Ok, eu tenho coisas boas para colocar. Eu vou equipar todo mundo aqui e eu já volto. Agora sim, estamos prontos para ir para a piscina. Olha só para isso, Makoto. Você não tem nada mal... Mas que roupas terríveis. Isso é uma piscina, sabia? Vamos colocar suas roupas de banho para entrarem aqui. Mas cara, eu estou na minha roupa de banho. Você não está vendo. Eu acho que Charon realmente não consegue identificar quando alguém está bem vestido em uma roupa de banho ou não. Oh, tira os olhos da Makoto. Bom, aparentemente essa DLC não é tão funcional assim nessa parte. Droga, eu acho que eu deveria ter ficado com a roupa de Fatal Tiffle mesmo para poder manter a imersão, mas... Aqui estamos na piscina. Oh, essa piscina é enorme. É difícil de acreditar que ela está nesse navio. Ahn, o nosso alvo está aqui em algum lugar, né? Algum nobre... Sim! Nós temos que encontrar ele e pedir a carta de... Recomendação. Isso aí, recomendação. Ahn... Não, então, acho que eu tenho que sair perguntando para as pessoas. Esse lugar é ótimo. Não importa quantas vezes eu venho aqui, eu sempre estou rodeado de grandes curvas. Não me envergonhem. É para isso que você veio aqui, não é? Grandes curvas? É sério, cara? Oh, shit! Tem Xeros aqui também? What the fuck, cara? Não, é muito confortável você ir nadar na piscina e se deparar com um cara alto de terno vigiando o local para impedir o intruso. Eu não sei. Faz muito tempo que eu não vou numa piscina. Talvez no século de hoje já tenha... Enfim! Qual é a sua? Uh! Eu acho que esse é o cara... Ei, cara. Tenho um segundo. What? É Satterylde? Tá um ótimo dia, né? Na verdade... Não. Eu... Quero ir lá na piscina! Yeah! Dessa vez, Panther. Como é que é? Vê, você tem que admitir, Enno. Você é um pouquinho mais sensual que ele. Ahm... Olá! Nós gostaríamos de falar com você. Não vamos tomar muito do seu tempo. Pode nos ouvir. Por favor, senhor. Lamento, mas vão embora. Não tem tempo para crianças como vocês. Ah, hora seu! Não. Nós sentimos muito pelos nossos modos. Vamos, Skull. Vamos embora. Vamos embora. Guarda aquele cara. Ele tinha que agir daquele jeito. Para ser honesta, você chegou nele e disse... Ei, cara. Você precisa chegar de um jeito mais sutil. Começar uma conversa com uma discussão não vai levar a lugar algum. O jeito como chegamos nele não importa se ele não quiser nos ouvir. O que devemos fazer? Vamos conversar com as pessoas de volta. Talvez aprendamos um pouco sobre o seu temperamento. Pelo menos nós vamos descobrir alguma pista. Acho que é melhor do que nada. Vamos sair perguntando por aí. Eu acho que nós temos que fazer o que eu já estava fazendo. Quero ir atrás de pessoas para poder pegar a informação. Eu já... Não, pera. Calma. Primeiro vamos para cá. Eu já falei com aquele cara ali, então... Não, antes... Eu tenho muito que ver se eu posso... Eu não posso. Eu não acredito que eu não posso entrar na piscina, cara. Ah, foda. Eu estou muito desiludido agora. Eu queria muito poder entrar aí. Ia ser tão legal. Mas... Tudo bem. Parece que temos uma pessoa ali. Tem xeros aqui, então eu tenho que tomar cuidado. Ei, moça. Será que você sabe alguma coisa? Está tão pacífico de uma mente. É tudo graças ao cheiro que podemos passar os nossos dias nesse luxo. É, enquanto isso eu estou aqui perguntando para um bando de estranhos se eles conhecem mais daquele cara lá. Enfim, será que tem mais alguma pessoa por aqui? Ah, não. Fuck. Não, tinha uma xero aqui, trunca. Ok. Eu me livrei daquela xero. Eu quase morri, mas me livrei daquela xero. Enfim, tem outra pessoa aqui que eu quero falar e... Pera, não olha para a bunda dela, Jack. Elas são irmãs gêmeas. Ok. Esse biquíni não é maravilhoso? Faz parte da nova linha daquele famoso designer. Ah, de designer eu entendo. Por que o Rude está com essa roupa, droga? Na verdade, o bar aqui aluga biquínis como esse. O que foi isso, Rude? E por que você está com essa roupa, droga? Por que eu não mudei? Eu tenho um plano perfeito. Perfeito. Ah, eu não sei se eu gosto disso. Essa riqueada foi assustadora. Esqueçam isso. Vamos para o bar, pessoal. Ok. Acho que o Rude é o novo líder do grupo. Ele está dando as odds aqui, então... Sei lá, mas antes... Deixa eu checar uma coisa. Checar não. Na verdade, eu tenho que mudar a roupa dele também, porque... Olha, ele quebrou a imersão completamente do pessoal na roupa de praia, cara. Tipo... Eles já estavam na roupa de praia, só que o jogo não vai identificar isso. Eles vão achar que a gente está com a roupa de Fenton Tiff, infelizmente. Eles não... A Atlus não pensou que eu seria tão criativo assim, não é? Mas enfim, para o bar nós vamos. E eu não sei por que eu achei que esse mono tinha uma roupa de banho, não. Era óbvio que ele não ia ter. Bom, e aí, meu chapa? Boa pra hoje. Como eu posso lhe ajudar, senhor? Ei, vocês alugam biquínis, né? Nos dê alguns aí, o mais rápido possível. Ah, mas é claro. Aparece me mostre as suas passagens. Ah, senhor idiota! Vamos, Skull. Vamos dar o fora daqui. Você também, Joker. Sério, Skull? O que você estava pensando? Você queria nadar do nada? Ah, você fazia parte do meu plano. Para lá está a sala de troca de roupas. Eu só preciso de ajuda para encontrar um caminho para lá, Joker. Ah, tá legal. É... Hum... Por onde será que tem uma passagem secreta? Será que atrás da escada? Oh, nossa! Ha! Ah, maravilha! Um duto! Eu aposto que podemos passar por aí. Você está falando sério? E íamos para aquela sala? Vamos, isso parece com um criminoso. Mas nós somos fetos tis. Peraí, vai. Eu tenho um plano. Ei, Joker. Será que você consegue bater nisso? Ah, eu vou dar adeus para essas grades do duto. Nossa, assim, o Joker, ele é tão... Ah, bad boy. Como esse garoto, ele é tão... Ai, eu não consigo botar essa aura de bad boy do Joker. Bom... Por algum motivo, nós... Sempre temos uma passagem quando nós precisamos. E é sempre por um duto de tubulação, então... É... Eu não posso fazer nada aqui. Tudo que eu tenho que fazer é me vestir, eu acho. Isso é um pouco desconfortável. Ei, as nossas roupas mudaram. Ah, você conseguiu, Joker. Nós parecemos estar dentro da sala, mas... Por quê? E mais importante, essa não é a sala para trocarmos de roupa? Por isso, confie em mim. Espera aqui que eu já volto. Qual é a dele? Eu estou com o maior pressentimento quanto a isso. É perfeito. Vai funcionar. Esse carro... Sua cara está me assustando um pouco. Na verdade, ela é assustadora. Ah, não se preocupa. Vamos. Vamos voltar para onde estava aquele nobre cara lá. Ah... E aí, é você, garotas, hora de brilhar. Eu não pensei que nós realmente iríamos com um plano tão simples. Bem, não há uma forma que homens loungando no pool não iriam ver as garotas com as garotas. Eu quero ir para casa. Nós realmente iríamos fazer isso? Isso é para nosso plano, né? Se vocês não se aceleram, ele vai sair de algum lugar. Olá. É um bom dia, não é? O que você quer? Um, você me daria uma letra de introdução para o Sr. Shido? Uma letra de introdução, você diz? Eu nunca iria daria uma letra de novos como vocês. Um não? Eu fiz a minha decisão para apenas introducerem as pessoas com uma linha de prestigio. Uma letra de novos como você pode olhar para o exterior, você não pode ser mudada. Sim, isso pode ser verdade, mas, bem, nós estamos... Estou bem charmeada por te conhecer, senhor. Meu nome é Ann Windsor. Ann Windsor? Meu pai é descendente da Realtade Brita. Eu te pego desculpa? Sério? Essas garotas são as filhas dos meus retainers. Oh, sim. A senhora Ann nos tratou bastante bem. Ah, você é britânica, Ann-chan? Eu sou. Eu sou. As suas funções são definitivamente diferentes de as mulheres japonesas. Uma pode dizer facilmente em um olhar. As pessoas tendem a ter tantas desculpas, mas isso não é verdade. Minhas habilidades incluem ceremonias tea. Então, de novo, meu pai me forçou para aprender essa arte. Eu vejo. Eu sinto uma aura noble que é diferente de seus servidores. Servidores? A linhação é absoluta. Não importa o quanto o esforço uma comunidade exerce. É uma caixa que não pode ser fechada. Você é absolutamente correta. Eu me sinto um pouco desculpa por essas garotas. Na verdade? A linhação? Por exemplo, sobre a letra de introdução. Se você seria tão generoso para me dar um, eu vou considerar te apresentar ao meu pai. Oh! Ei! Eu vou considerar minha forma de enviar meus respostos para ele. Obrigada, caramba. Mas, peraí, você parece ótimo nessa camada. E um corpo incrível também. Você parece que você poderia ser uma modela. Oh, não! Você se assustou para colocar o sombra? Ei, um... Como membros da linha de família prestigiosas, por que não nós... Vamos nos termos mais intimidos? Desculpe-me? Venha agora. Vocês servidores pesantes devem sair. Você está fazendo ela embaraçada. Você pode parar isso? Você quer provar algumas outras camadas no meu quarto? Não me tocou, você perv! Não! Agora que eu estou terminando usando você, vá embora, você crêpa! Esse cara é um molestador! O que? Não! Como você tem que me arrumar assim? Ah... É a sua culpa por ter caído por uma situação tão ruim. Oh,閉ma! Nós estamos fazendo isso! E aqui estamos contra o segundo boss desse Palace, o segundo de cinco. Que também tem um padrão de ataques. Como o primeiro boss, ele usa o Marikari e o Fall Breath, só que... É muito mais estressante. Ele pode fugir um pouco desse padrão, ele faz isso. Em seguida do Fall Breath, ele pode usar uma Psyll ou Psyll... Eu não sei se é o Psyll Dying? Eu espero que não, senão nós vamos estar em mais dançóis. Mas, esse cara, ele é muito mais forte do que o primeiro boss. E nós temos que tomar muito, mas muito cuidado mesmo com o próprio Marikari dele. Marikari com o Fall Breath é um combo, tipo, muito apelão. E eu realmente não queria ter que enfrentar isso. Eu vou contar com a Makoto e com a Haru pra poder tirar o Marikari da gente. Talvez em breve, quando a Makoto ficar sem SP, se isso acontecer, eu troque ela pelo Mona. Pode ser um pouco útil, por mais que ela tenha dano. O Mona, ele tem o Mipatra. Eu não tenho certeza, mas eu diria que o Mipatra tira o Marikari. Eu agora não lembro, mas... Isso é muito forte! É uma Psyll Dying! Por favor, aguenta! Holy shit! A gente desviou, ok. Boa, Yusuke! Nossa, eu não sei nem o que dizer, cara. Tá indo bem. Eu tô com medo dessa batalha, porque na verdade... Ah, não! Ele já conseguiu aumentar a defesa dele por causa do Marikari na Makoto, droga! Por favor, Makoto, olha pra mim. Eu sou o seu namorado, cara. Agora, quer dizer, ainda não, mas em breve. Quer dizer, já estamos namorando, né? Eu acho que sim. É... Tá legal. Aumentamos a agilidade de todos nós. Isso é ótimo. Se eu conseguir desviar com a agilidade daquele estado, eu posso desviar de novo do próximo mapa Psyll Dying. Mas, uma coisa que eu não posso descartar de jeito nenhum nesse grupo é a Haru. Ela vai ter que continuar aqui. Eu vou tirar o Yusuke e colocar o Mona. Não tem jeito. O Mona pode ser mais útil que o Yusuke, porque o Mona tem desarme. E tem o próprio Miracle Punch que vai ser a chave desse jogo. Ele vai conseguir acertar muito crítico. Eu espero. Porque ele tá com muita luck. E o Miracle Punch... Eu não preciso nem dizer. O Miracle Punch. Então, vamos contar com o Mona pra dar todo o dano aqui. Com a laracaque da gente. Enquanto a Makoto... Ela só vai ter que dar dano. Ela tá com pouco SP. Eu posso usar um item de SP depois. Só que isso vai resultar em ela perder todos os status. Diminuir todos os status dela. Eu vou usar o Jarrão agora pra curá-la e manter ela um pouco mais segura. Porque ela, querendo ou não, é muito importante aqui nessa batalha também. Agora... Eu não posso me dar o luxo de ficar dando golpes. Eu... Posso, às vezes, dar um pouco de Rising Slash do Red Rider. Pra contar um pouco de dano, já que eu tô com a vida cheia. Não tem porque eu sacrificar um pouco da vida pra... Boa! Boa, Mona! Maravilha! Era isso que eu precisava. Não bastava só o Miracle Punch. Você não vai conseguir dar um crítico só nesse golpe de combo. Boa, Mona! Nossa! Ok! Estamos indo muito bem nessa batalha. Eu espero poder continuar nesse ritmo. Porque, sinceramente... Essa batalha não era pra estar indo tão bem assim. E... Já estamos quase na metade da vida desse cara. Tá tudo dando muito certo. Agora o Miracle Punch. Boa! Nossa! O cara tá tudo dando muito certo mesmo! Boa, Mona! Eu não acredito! Eu não preciso nem do Matarunda... Matarucajo, na verdade. Talvez eu use porque... Bom, vamos dar mais dano de qualquer jeito. Sempre bom dar mais dano. Mas... Se o Mona continuar acertando todos esses Miracle Punch... Eu não tenho do que reclamar. Tipo... É a situação perfeita ele acertar sempre. Mas, como eu ia dizendo... A Haru é muito importante pra essa batalha com o Makrakarn. Isso vai nos manter seguros de qualquer Marincari ou Mapside Dive, principalmente. Quer dizer, ele vai bloquear. Eu não vou refletir pra ele, mas o importante é o Joker continuar vivo. Porque... Mapside Dive no Joker... Isso vai dar muito dano. Provavelmente seria a Hitchi Kill. Então... Na vida que ele estava agora... Se eu não tivesse com o Makrakarn da Haru... Eu estaria morto. Com certeza. Agora eu vou dar o Matarucajo. Contar com o dano do Mona e da Makoto. Se a Makoto sair desse estado em alguma hora. Talvez... O Mona consiga usar o Mi Patronela. Não. Eu vou primeiro me curar. É mais eficiente eu me curar pra poder dar o Miracle Punch no próximo turno. Enquanto você... Tire a Makoto desse estado, cara. Agora eu vou contar com o dano dela em seguida. Por favor, não pega o Marincari. Fuck! Droga! Logo no Joker. Isso não é nada bom. E no Mono também. Fall Breath. Droga! Tá legal. Makoto, só de dano. É tudo que você pode fazer. Eu não quero tirar a Marincari agora do Joker. Por mais que ele vá atacar... Não mata ninguém. Fuck! Logo a Makoto! Como que você pode fazer isso, Joker? Ela é a sua... Mesh Grill! E meu ventilador acabou de fazer muito barulho. Eu acho que ele tá possuído também pelo Marincari. Bom... Eu vou curar todo mundo aqui com o Mono. Eu tenho que manter o pessoal vivo e longe do perigo do Joker. Porque ele é a maior ameaça aqui agora. Haru! Então você... Eu não tenho escolha. Eu vou ter que dar outra Makara Carne para o Joker. Porque... No próximo turno eu posso tomar uma Psydine. Eu não quero correr esse risco de jeito nenhum. Psydine! Ele focou no Joker. Maravilha! Ainda bem que eu usei Makara Carne. Tudo bem. Estamos bem. Holy shit. Eu não sabia. Ele tem... Tarukaja! Ok! Agora sim! Ele vai dar hit kill e qualquer um queira acertar o Psydine. A não ser na Haru. Se eu não me engano ela tem resistência. Ela tem a propriedade de Psy, então... Provavelmente ela tem resistência do Psy. Agora... Eu vou aumentar nossa defesa. Não tem como. Eu provavelmente vou diminuir também. Eu acho que eu devo diminuir o ataque dele, cara. Então... Matarunda é a coisa mais eficiência de se fazer aqui. Agora estamos com a defesa aumentada e ele com ataque diminuído. Tô um pouco menos receoso agora. Talvez... Não. Não conseguimos o crítico. Tudo bem. Eu ainda tenho muitos turnos. Desde que o Mono não perca muita vida pra ele continuar usando Miracle Punch. E eu tenho uma Krakarn. Estamos em boas mãos aqui. Por favor. Não acerta esse Marikari. Não acerta! Droga! Droga, droga, droga. Isso é muito mal. Ok. Eu consegui refletir. O Mono tá vivo. Droga, não! Ah, fuck! Ele conseguiu ainda. Ok. Ainda bem que eu consegui desviar, mas... Isso não é nada bom. Eu vou ter que usar o Flash Bomb. Mesmo que isso custe a vida da Makoto. Eu quero o Mono vivo. O que que ela vai fazer? Ela vai curar a gente. Droga! O Mono já que tá vivo aqui pra receber essa cura. Tudo bem. É o meu turno. Eu vou ressuscitar o Mono. Não tem jeito. Eu saco a minha carne. Vai pra você, Mono. Nos dê o seu Miracle Punch. Ele é muito eficiente nessa batalha e é a nossa única escapatória daqui. Miracle Punch. Mono, boa! Ok. Eu vou contar muito com o seu crítico. Eu sei que você consegue, Mono. Você vai conseguir, tipo, 80% das vezes que você vai acertar o crítico. Então... Se vocês quiserem vir nessa batalha, o Mono é a pessoa ideal pra trazer pra ela. Porque esse cara tem muita vida, muita defesa e nenhuma fraqueza. Então, quanto mais rápido vocês terminarem isso, melhor. Usem o Torokaja para o Mono, principalmente. E para o resto da equipe pra poder dar mais dano no Lord Attack. E agora, oh shit, estamos em mais lençóis. Tudo bem. Fall Breath foi pra todo mundo, mas... Eu vou tirar o... Charme do Mono pra ele poder dar o Miracle Punch. Isso é muito importante. Depois do turno do Joker isso deve ser o suficiente. Então... Por enquanto, esse Strike só pra dar dano. Eu tô com uma boa vida. Eu tô seguro com o escudo da Haru, então... Miracle Punch agora. Acerta o crítico, por favor, Mono. Boa! Eu não acredito. Isso tá dando muito certo. Só preciso manter esse ritmo. Eu não quero... Cometer algum erro. Sei lá. Se ele consegue usar um Minecraft em mim. Isso reflete com uma Krakarn da Haru. E, em seguida, ele usa o upside-down. É uma opção. Ele pode fazer isso. É uma possibilidade, na verdade, dele usar duas skills só no Joker. E eu só conseguir refletir a primeira. Então... Estamos em perigo a qualquer momento aqui. Não importa que eu tenha esse escudo da Haru. Ainda assim, estamos em uma situação de extremo perigo. Agora... Como eu não posso curar? Acho que eu vou usar o... Hum... Tá legal. Eu vou usar o Muscle Drink na Makoto. Ela vai aumentar o ataque dela e vai curar um pouco da vida. Isso é bom. Eu espero que... Ah, shit! De novo! Não! Não, 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 não! Droga! Ah, boa! Ok! Ela conseguiu tirar o do Mono. Talvez o Mono com o Mi Patra consiga tirar o da Haru. É muito importante que a Haru... Oh, shit! Fuck! Eu não tenho como tirar aquilo da Haru. A não ser que o Mi Patra do Mono faça aquilo. Mas eu tenho quase certeza que não faz. Então... Droga! Eu não tenho um item aqui que tira esse estar... Ah, eu tenho! Maravilha e Hirania! Ok! Estamos melhor agora. Agora... Ai, droga! Tudo bem! Tudo bem! Eu estou em bom estar agora. Eu estou com um ataque aumentado. Aliás, a Makoto está com um ataque aumentado. Ela teve que usar o item. Mas... Pelo menos... Teremos a proteção da Haru. Agora o Minocopa de novo vai acertar mais uma vez. Nossa! Deu muito dano com o Tarukaja! Boa Mona! Eu diria boa eu, né? Porque eu que sou líder. Então eu que tenho que receber todo o crédito. Mas... Por enquanto a batalha está indo muito bem. A gente melhorou a defesa agora com o buff da Haru. Oh, shit! Ok! Ok! Eu já estou com o escudo. Maravilha! Significa que posso dar dano com a Haru. Não sei porque que eu disse oh shit nessa situação. Mas o Marikarin agora... Oh, droga! Não! Se eu usar o upside-dine... Ah! Graças a Deus! Era isso que eu estava falando. Ele podia usar o Marikarin em mim. E em seguida usar o upside-dine. Isso seria um grande problema. Porque eu só conseguiria refletir o Marikarin. Mas não foi o que aconteceu. Graças a Nyx. Então agora tudo que eu preciso... É continuar dando dano na verdade. Eu estou em um bom estado. Uma boa situação agora. Eu vou continuar dando shield da Haru. Por mais que ele siga um certo padrão. Boa, Munda! Mais uma vez o crítico. Cara, você é o melhor gato do mundo. Esquece os 80% que eu disse. Você está acertando 100%. Tá legal. 90%. Você errou alguns. Mas... Agora Haru. E mantenha protegido com o Marikarin. Eu preciso dessa proteção até o fim da batalha. Eu tenho um pouco de medo. Eu não vou arriscar... Perder tudo agora. O Marikarin, droga! Por favor! Não use o upside-dine. Eu uso o Marikarin de novo. Bem melhor do que o upside-dine em mim. Mas ele está me focando demais. Eu estou com medo disso. Ainda bem que eu consegui tirar esse estado da vaga do Joker. Eu vou continuar dando dano nele. Ele vai ter que morrer uma hora ou outra. Ele está quase nas últimas mãos. Se você acertar esse meu compote agora... Boa! É o fim dele. Eu tenho certeza disso. Coberta procurar morrer! Você vão Veja o novo skill. Vamos lá! A Persona tem um novo poder! Ao contrário dos outros métodos, conseguir riquezas pelos antepassados é difícil hoje em dia. É por isso que eu implorei muito para poder entrar no navio do Shiro. Em troca, eu apresentei a ele nobres com muita riqueza. Eu pedi para que ele fizesse paradas mentais para mim. Entendo. Então, esse sistema de apresentações está acontecendo no mundo real também. O Lord Shiro é extremamente cauteloso quanto aos passageiros que ele escolhe. Então, ele seleciona as pessoas baseadas em seu potencial financeiro e lealdade. É por isso que os passageiros usam máscaras. Ele não é enganado pelas pessoas pela aparência. De qualquer forma, Ann, suas habilidades de atuação melhoraram muito desde o incidente da pintura nua. Wait, what? Não fala disso! Só por uma corenta, você não está escutando nada da mim, não se você? Bom, não é. Tudo está escrito no relatório. Espero que você lembre as condições para a nossa organização. Me apoie como possível. Entendido? Sim, claro. Por tudo, eu estou agradecido por sua ajuda, Sr. Shido. Eu vou chamar alguns favoritos de alguns velhos conhecimentos e vou fazer parte na boração do Prime Minister Shido. Eu vou te dar a descanso se eu me derrubo de algum descanso no seu lado. Nós estamos claros? Ah, Crystal. Eu gostaria de não encontrar o mesmo sujeito que aqueles que eu eliminei até agora. Bom. Temos duas cartas agora. Tudo o que nos resta é o presidente da estação de TV e o cara da TI. Então podemos ir atrás do faxineiro. Vamos ver. Um deles está na área dos caçaniques e outro em seu quarto. Bem, o mapa diz que ali na frente tem uma sala de entretenimento. Será que os caçaniques estão lá? Ver com os nossos próprios olhos será o jeito mais rápido de descobrirmos isso. Legal. Então, vamos nessa, pessoal. Bem ali na frente está o nosso próximo alvo. Mas antes, eu acho que eu posso terminar esse episódio por aqui. Bom, é isso, pessoal. Eu vou arrumar aqui minha luva, mesmo que eu não tenha uma. Eu vou tentar passar por esses caras de um jeito super legal, já que eu tenho esse item. Mas, bom. É hora de terminar esse episódio. Eu volto com vocês no próximo, quando estivermos atacando o nosso próximo boss. E é isso. Se vocês gostarem, é claro, me apoiem com o seu like e divulguem o vídeo. Isso me ajuda imensamente. É isso, pessoal. Adeus.